Meu bem, você tá calado. O que tá acontecendo com você? Você não é assim? Não, nada não. Tô bem. Você quer dizer alguma coisa, né? Diga, pode dizer. Eu tava pensando aqui, você lembra quando a gente namorava de cadeirinha, há 20 anos atrás? Seu pai era o delegado aqui da cidade. Eu buli com você. Aí ele me chamou, disse... Ou você casa com minha filha, ou você vai pegar 20 anos de cadeia. Você lembra isso? É claro que eu lembro, meu amor. Mas hoje está fazendo 20 anos. Por que você está lembrando disso? Por isso mesmo. Se eu tivesse escolhido a cadeia, a partir de amanhã eu estaria livre. Meu bem, eu queria pedir um favor a você. Você sabe que eu não tô muito bem de saúde. Quando eu morrer, prometa pra mim, quando eu morrer, você vai se casar com o Luiz, o nosso vizinho? Mas com o Luiz? Você detesta o Luiz? Por isso mesmo. Eu quero que ele se lave. Juarez, você que é um cara experiente. Amizade com o ex, vale a pena? Edmar, vale não, Edmar. Por quê? Amizade com o ex, Edmar. É igual a comidinha da mamãe, Edmar. Como assim? Não tô entendendo. É só você sentir o cheiro da vontade. Alô? Alô? Eu queria falar com a Adriana. A Adriana tá no banho. Quem é? Quer falar com ela? É o namorado dela. O quê? Tá maluco? Eu sou o marido dela, meu amigo. Que conversa é essa? Como assim que ela disse que era solteira? Faz cinco meses que eu tô namorando com ela. E eu faz cinco anos que eu sou casado com ela. De onde foi que você tirou essa conversa, rapaz? Tá maluco, é? Ah, então tá bom. É bom saber disso. Eu tava pagando o aluguel dela, pagando prestação de carro, pagando cartão de crédito. Mas agora eu vou acabar tudo. E mês que vem eu ia dar um carro zero de presente pra ela. Mas não vou dar mais. Tô brincando, rapaz. Tô brincando. Sou amigo dela. Ela fala já com você, tá bom? Valeu. É, carro zero. Olha aí. O corno aqui é ele, meu amigo. E aí? Você também faria isso? Você conhece alguém na sua cidade que é assim? Comenta aqui embaixo, vai. Bom dia, meus amigos. Opa, meu prefeito. Tudo bom, rapaz? Satisfação receber na minha casa, rapaz. Satisfação é toda a minha alegria. Faz quatro anos que o senhor mandou aqui em casa. É uma demanda, muito trabalho. Eu não imagino, é muito trabalho. Mas já que o senhor apareceu aqui, eu queria ter um dedinho de prosa com o senhor. Pode ser? Pode, pode ser. Por favor. Peraí, homem. Seu Juarez, eu já imagino que seja, eu vou logo adiantar pro senhor. Esse ano a fiscalização tá muito rígida. Se o senhor quiser teile, cimento, tijolo, cesta básica, eu vou logo adiantar, porque eu não posso, dinheiro. Não. A gente não pode dar nada a ninguém. Eu entendo, eu entendo que a fiscalização tá muito grande, eu entendo. Mas eu queria só que o senhor me desse só uma coisinha pra tomar um cafezinho, homem. Você quer um negocinho pra tomar um café? Isso mesmo, é. Eu vou... Olha se não tem ninguém, olha. Não tem não, pode deixar. Bota aqui no meu bolso, vai. Vai, vai, bota aí no meu bolso, vai. Aí, eu não voto nele, não. Você sabe que eu não voto nele, não. Enganou o homem. Agora aí é um homem, viu. Eu enganei ele. Pediu um negocinho pra tomar um cafezinho, ele me deu. Olha o que ele me deu. Olha aí, olha aí. Vamos olhar o que ele deu. Uma cachaça. Uma xica. Meu Deus do céu. Mas rapaz, fui enganado de novo por aquele prefeito.